E ae pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas enfrentando o Vegapunk do One Piece. Confira o vídeo até o final e é isso aí! Hoje nós vamos entrar no nosso homem, Vegapunk. Round 1! Fute! Já mostra as garras dele. Que Vegapunk. Nesse dia eu estava assistindo as lutas do Punk, ele jogando com o Vegapunk. Olha, nessa atualização veio bastante, estou percebendo que está vindo bastante Vegapunk. Quem joga com Vegapunk, diz aí o que foi atualizado, o que melhorou. Estou vendo essa garras! Toma! Eu tenho que... Papacima! Eita! Olha! Vai Meu Você vai ver Aqui, roubo Eita, o cara está esperto Agora você corre Acunda Você ganha Vou tirar o ar que eu jogo A castanhola aqui não está fascinando Vem, queria ficar roubando Nossa Eita Mas que garra chata Olha, desse jeito eu vou morrer Vai Vai tudo Eu me vi A morte Tem que ter muita paciência aqui Gente, para chegar Olha Como está complicado Eita Eita Tá complicado aqui Para ganhar Eu sou aí Para Por mim Fugindo, né Mas que coisa Eita Eita a gente tenta jogar de novo para ter o desempate e só eu agradeço a vocês que estão sempre comentando assistindo os vídeos como pode essa garra é muito chato olha a esse jeito eu vou morrer toma tá todo meu poder foge não ficar tonto a agora vai ser sua morte tchau amigo eita não morreu meu já tá sem vida eu não posso vacilar agora a gente vai pode não o cara tá bem jogando me roubam nessas garras paciência aqui vai pilão coloca o pé aí fica quieto nossa puxa vida que roubo putz fica lá ah não só tá decisivo aqui meu que garra essa eita olha pra isso tá fugindo né toma toma agora você vai ver gente aqui roubo que medo eu tenho que ir pra cima eu não tô conseguindo ah é pessoal não foi dessa vez vem aí fazer o que e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e amigas então até o próximo vídeo tchau não k cara 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 você esse cara vai o o You know, like the world is in your hand, it's so creative, having a claw and no claw for him, he got a command grab, oh my god, this character's broken.